Vamos falar agora de uma situação que chegou para a nossa equipe através da Daniela Calçavara. A nossa Daniela, ela está fazendo fisioterapia e ela faz na mesma clínica em que as jogadoras do time de vôlei aqui de Londrina fazem a recuperação depois do jogo, depois de uma contusão, ela está se cuidando na mesma clínica. E ela chegou aqui ontem e disse, olha, Juliano, a informação que a gente tem é de que elas estão quase que a pão e água e que isso não é exagero. O time de vôlei aqui de Londrina está disputando a segunda divisão do Campeonato Nacional, é a Superliga B. Ontem à noite teve jogo aqui no Moringão, elas jogaram contra o time do Flamengo, perderam de 3 setes a 2, mas olha, nesse momento não dá nem para cobrar nada delas não, de verdade, enche a tela com as imagens. Esse é o alojamento onde 12 delas ficam, tá? O local tem as mínimas condições, ó, a porta do armário sai na mão da jogadora. Diz que, ó, o ventilador lá, está ventilando mais nada. Diz que no banheiro tem uma bica onde elas estão tomando banho. Comida? Elas estão indo treinar a pé. Tá fácil a situação delas não, hein? Tudo isso porque uma documentação errada foi entregue para a FEL, para a Federação de Esportes de Londrina, e aí o repasse de R$ 170 mil para a temporada não foi feito ainda. Só que elas estão lá, bravamente, firme e forte. Ah, pegando dinheiro emprestado, o técnico botando dinheiro do bolso, alugando o van para ir para o jogo e falando que vão pagar depois e não pagando porque não tem como. Viu ali elas caminhando, ó? Vão a pé. Vão para os treinamentos a pé, por quê? Ou é isso ou não vão, né? Olha a situação do esporte na nossa Londrina, tá? Vamos acompanhar detalhes? A reportagem é exclusiva do nosso Guilherme Batista. A casa cedida às atletas virou um alojamento gigante, com camas e beliches espalhadas por todos os cantos. Na sala, nada de TV ou sofá. Nos quartos, o único guarda-roupa está quebrado. Prometeram, né, a chegada de um guarda-roupa, de uma estrutura, mas infelizmente eles não comprometeram com isso. E aí a nossa mala fica assim, tipo, as nossas coisas, roupas, ficam dentro da mala, a gente tem que abrir e fechar todas as vezes. É bem complicado. Num dos banheiros, no lugar do chuveiro, água gelada escorrendo pela parede. Uma república improvisada para pelo menos 15 jogadoras, que vieram a Londrina com a promessa de que iriam ajudar a reerguer o time de voleibol feminino da cidade. Um sonho ambicioso, mas que em pouco tempo se tornou um verdadeiro pesadelo. A gente acreditou em promessas e que nada foi cumprido até agora. O que dizia no teu contrato? O que diz no teu contrato? Que eu tenho direito ao meu salário, todo dia 10 e 20, que eu tenho direito a uma alimentação de qualidade, no café, almoço, janta. Direito a uma casa confortável, que vocês viram aqui que nem chuveiro eu tenho. A transporte para ir e vir do treino, coisa que também não aconteceu. A gente vai a pé para os treinos, para os jogos. Nada, nada que foi prometido foi cumprido. O projeto já tem três meses, mas até agora nenhuma das atletas recebeu um centavo sequer. Já são dois salários atrasados, com o terceiro para vencer em breve. A gente se apresentou dia 9 de janeiro, hoje é dia 13 de março e a gente não recebeu um real. Como é que vocês estão se virando? Olha, infelizmente a gente está em uma situação bem precária. A maioria do time não tem para o básico, para produto de higiene pessoal, a família ajudando. Mas assim, graças a Deus eu tenho uma família que pode me ajudar, tem atletas aqui que não tem. Então a gente se ajuda conforme der, mas está bem complicada a situação. Falta dinheiro, falta apoio, falta o mínimo. Até a alimentação, de grande importância para atletas de alto nível, é afetada pela logística improvisada. Por aqui, as jogadoras comem marmita todo santo dia. Uma refeição sempre feita às pressas, sem nenhum tipo de cuidado. A gente precisa de uma variedade de saladas, de legumes. E ali você viu, é uma coisa restrita. Aquilo ali, pronto. E se quando vem alguma coisa na minha marmita, que eu não gosto muito, por exemplo, ela fala, tá, me dá então. E a gente vai trocando assim, para ver se a gente consegue ir suprindo. Eu me sinto humilhada, porque eu acho que é meio que humilhação para a gente que é atleta, porque é um sonho e a gente tem como profissão isso. É um trabalho, como qualquer outro. Mas o básico a gente tinha que ter. Que era, no mínimo, ter uma alimentação boa num restaurante, tendo variedades de salada, de variedade de tudo. Para chegar na quadra a gente conseguir render, porque comendo marmita, assim, e comendo mal, porque a gente não consegue comer uma marmita inteira. Porque é só arroz e feijão que tem. Ou a gente come tudo e chega lá e não consegue andar na quadra, ou come pouco para tentar ainda, tipo, render lá. Por conta das condições precárias, cinco jogadoras já abandonaram a equipe, que continua disputando a segunda divisão da Superliga de Voleibol Feminino. Quem resolveu ficar tem medo de que o projeto naufrague, ou até pior, que a experiência traumática acabe custando a própria carreira. Está sendo desmotivador, decepcionante para a gente. A gente simplesmente não abandonou a equipe, não abandonou a Superliga, para não manchar o nome da cidade e para não manchar o nosso nome. Se alguém ficar doente, a gente tem que ir para a fila do SUS. A gente não tem médico disponível, a gente não tem medicamentos. Se a gente sofreu uma lesão no jogo de hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum respaldo. O medo é muito grande? Enorme. O medo é de arruinar uma carreira? Arruinar uma carreira. E além de todas essas dificuldades enfrentadas aqui dentro do alojamento, as jogadoras precisam lidar com a falta de transporte, inclusive na hora de ir para os jogos. Agora mesmo, elas estão se preparando para ir disputar uma partida oficial contra o Flamengo pela Superliga. Mas se engana quem pensa que um veículo vai vir até aqui para levá-las até lá. Nada disso. O trajeto de pouco mais de um quilômetro até o local da partida vai ser feito todo assim, na caminhada. É triste, é muito triste você ver ainda acontecendo coisas como essa em um time profissional, porque isso aqui não é brincadeira, não é hobby, é um time profissional a nível nacional. A gente está jogando uma Superliga. E eu fico pensando o que os times amadores, os times que estão começando, esses jovens que querem, né, tem o sonho de ser atleta. E não tem o mínimo, não tem o mínimo, não tem o mínimo para continuar a sonhar, para continuar a viver do vôleibol, né. Se a gente não tem como profissional, eu com 28 anos não estou tendo isso, como que um jovem que quer começar a jogar vôleibol vai acreditar que vai ter? Vamos ouvir o Fumaça agora, que é o técnico do time, que vai trazer detalhes para a gente do que é que aconteceu. Realmente elas não estão recebendo pelo fato da falta de patrocínio. Quando nós iremos entrar com o FEIP, da mesma forma que tem algumas instituições que faltou carta, a gente não poderia incluir documentação, tá? Por que não? Não pode incluir porque aquela situação, você tem um prazo, é a mesma coisa, você vai fazer o vestibular, se você não leva a sua identidade, você pode participar? Acredito que não, nem chega atrasado. Então aquela situação, para não ter prejuízo para entrar e depois ter que voltar atrás, nós não entramos. Agora tem um outro prazo que está vigente? Tem, inclusive nossa modalidade foi deserta, eu dei entrada na modalidade, inclusive passei para todas elas. Sei da dificuldade que nós estamos passando, porque também, da mesma forma que as meninas não estão recebendo, eu também não estou recebendo. E outra situação, eu não estou vindo aqui para falar o porquê que eu não estou recebendo, mas é aquela situação, até agora o que teve aqui dentro, foi dinheiro que eu tirei do meu bolso, dinheiro que eu tirei do bolso de algumas empresas, de alguns amigos aí que estão nos ajudando, que também estão cobrando. Temos dívidas, temos cobrança, porque até agora o que aconteceu na casa lá foi verba que eu tirei do meu bolso para pagar. Não tinha possibilidade de nós desistirmos, porque tinha feito já esse contato, entendeu? Já tinha feito esse contato. Agora o que nos resta é pagar as dívidas que tem para trás, tá certo? Inclusive o dinheiro do FIP, nós somos obrigados a jogar os jogos abertos, nós vamos jogar o estadual e vamos tirar algumas competições para poder, pelo menos, pagar algumas despesas e pagar as atletas. Eu acho que para falar mal do nosso trabalho, mal das nossas situações, eu gostaria que primeiro as pessoas viessem até aqui e não ficassem fazendo o que estão fazendo. Eu tenho 30 anos trabalhando no vôleibol, eu acredito que o meu caráter, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. E gostaria de pedir a solidariedade de algumas empresas que pudessem nos ajudar. Porque só o fato de elas estarem aí, passar por todas as dificuldades que elas têm, eu acho que elas adoram o vôleibol. E poderia ser melhor ainda se algumas empresas viessem nos ajudar. É, gente, o pessoal da FEL, da Federação de Esportes de Londrina, do Escoedical, ficou aberto 35 dias, que os gestores erraram a documentação, acabaram não se inscrevendo. Mas vamos esperar, tá no prazo, eles estão tentando agora solucionar tudo isso.